Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! Hoje a Alice e a Olivia ganharam um presente, né? Olha! Olha! Tô uma cobertona aqui! O que será que tem dentro do pacote? Elas vão abrir o presente pra vocês, mas antes, o que eles têm que deixar? O like e ativa o sininho! E ativa o sininho! E isso, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho! Pra não perder nenhum vídeo nosso, né, gente? A Olivia vai começar a abrir, gente! Depois é a Alice, vai! Porque eu sou mais nova, gente! Aonde vocês foram? Na onde vocês foram comprar? Não sei! Na loja! Na loja de brinquedos! O que tem lá dentro? Ai, meu Deus do céu! Vira a carinha dele pra galera ver! É muito fofo, gente! A Olivia é apaixonada por cachorro, gente! Apaixonada por cachorro! Tem mais, gente! Peraí, vamos mostrar o cachorrinho! Ah, mas é muito fofinho! É um cachorrinho de pelúcia! Olha o que tem, gente, também! E o que mais? A gente comprou isso aqui também! É um carimbo! Fala pro pessoal! É carimbo! Mostra aqui a carinha do carimbo! É de ursinho! Mãe, eu quero fazer no caderno! Tá, já a gente faz no caderno! Segura o teu presente! Agora a Alice vai abrir o dela, né? Tem que ficar babo, mãe! Hã? Tem que ficar babo? É! Tem que ficar babo daqui, mãe! Não! Ai, que medo! Imagina se fosse daquele que ficasse bravo, sair o dentinho dele! Ah, mãe! Olha aqui como que vai! Ah, bonitinho! Olha! Olha! Olha os olhos assim, fica assim! É! Olha a carinha dele! Pode rasgar? Pode rasgar! Vamos ver o que que a Alice escolheu, gente! Ai, 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 hein! Tantantantã! Primeiro ela vai mostrar o carimbo! De estrelinha! Agora vamos fazer uma mina! Depois, dinheiro! Gente, eles estão ricos, olha! É brincadeira! Não estamos não, ó! É dinheiro pra elas dividir! É! Olha! E... O especial! A cartela do Minecraft! Ela queria tudo do Minecraft! Ó, gente! Eu não sei o nome pra falar pra vocês, tá? Daí vem esses personagens aqui! Tira a mãozinha e botou! TNT! Ó, mãe! Vai, TNT! A mãozinha! O gole! O drible! E várias coisas! Ó, gente! O drible! Gostaram do presente? Sim! Hum? Mas não dá pra ir a orelha! Depois a gente abre pra gente colocar, tá bom? No caderno! Agora a Alice vai abrir aqui o cartelado dela, tirar os personagens, depois a gente mostra, tá bom? Boa! Vamos testar, né? Olha só! Vamos testar, né? Vamos testar esse carimbo, vai! Aperta bem forte! Vamos lá! Sai o ursinho! Já é muito fraco, depois a gente molha ele no... Acho que álcool, né? Então eu acho que ele sai mais forte! Ah, ursinho! Que legal! Quem tá fazendo esse barulho? Quem tá fazendo esse barulho? Vocês tão escutando? Faz barulho de zumbi? Tá! Ah! Tem um zumbi! Dois! Tem dois zumbis? Olha! Desenha! Que medo! Desenha! Desenha! E dois! Vamos ver! Olha! Olha que zumbi! Vou mostrar pro pessoal! Ó, pessoal! Eu tô em zumbi! Olha! Ali! Olha aqui! Não! Zumbi! Outro zumbi! Outro zumbi! Deixa ele! Esse aqui, não sei! É o... Olha! Ele tá com armadura de ouro e diamante! Ó! Ó, ouro e diamante! Olha! Esse daqui eu também não sei! Olha aqui, ó! Agora vamos pegar esse aqui! Olha! Olha! Esse aqui! Mas eu sei que foi a minha vida! Tem esse daqui! Olivia! Não me carimba! Eu também! Não! Já levou uma carimbada! Olha lá! Olha aqui, gente! Olha que tanto de carimbo! Olha! O que bate no... Olha! Pá! 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 Ixi! Já virou luta aqui! Meu Deus do céu! Pá! Quem é esse aqui? Pá! O golem! O gole... Sei lá o que que fala! O golem! O golem! O golem! O golem! Ai, o cavalinho! O gripe vai botar o cavalinho! Cuidado! Mãe, fecha! Cavalinho! Mãe, fecha! Fecha! Eu quero ver o creeper! Deu creeper! Eu só venço o creeper e o esqueleto! Olha, esse daqui, olha, tá. Olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui destruiu o mundo. Olha, mas esse aqui destruiu o mundo. Isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Não pega. Ai, que medo, deixa eu ver se eu tenho que ter aqui. Vou cair. Mais estrelas. Espera. Mais estrelas. Oh. Eita, vou fazer outra estrelas. Bom, funcionou, né, Alice? Tchau. Tchau, galera. Tchau.